Salve, Nação Cristiana! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no Caió Batimão. E sim, meus amigos, o Grêmio acionou o Corinthians na CBF por causa do Luan. Bom, a notícia que a gente tem é que o Grêmio não recebe pagamento por Luan e aciona o Corinthians na CBF. O Grêmio acionou o Corinthians na Comissão Nacional da Resolução de Disputas da CBF em função do não recebimento de uma multa por atraso na negociação envolvendo o jogador Luan. O que eu penso em relação a isso, gente? A gente já tem o caso aí do Cruzeiro aí que, por não pagar o Denilson e tudo, o clube árabe lá perdeu um monte de pontos, que pra mim é um monte de pontos, menos seis pontos, no Campeonato Brasileiro da Série B. Então é muito perigoso isso acontecer com o Corinthians também. Então acredito eu que a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque as dívidas que a gente tá tendo nos últimos tempos tá se transformando em uma bola de neve. e isso pode prejudicar muito a gente no futuro e, querendo ou não, mancha muito a história do clube pelo fato de que, pô, toda vez o Corinthians tem uma dívida nova. Sempre aparece jogador acionando o Corinthians na justiça. Aí fica aquela grande questão. Quem teria que pagar o Luan ao Grêmio não seria nem o Corinthians, mas sim o nosso patrocinador. Então a gente realmente não sabe o que acontece dentro do Corinthians. A gente sabe que o clube já tem meses aí que tá devendo salários aos jogadores. Mas mesmo assim, por isso que eu não sou de criticar, porque eles estão fazendo papel dentro de campo, apesar de não estarem recebendo. Então, acredito eu que se a gente não correr atrás, pagar as coisas principais que a gente deve, pode ser muito prejudicante pra gente no futuro, em relação à perda de pontos, a um monte de coisa, a possíveis rebaixamentos, igual pode acontecer com o Cruzeiro relacionado à FIFA. Então vamos tomar cuidado, entendeu? O Grêmio acionou a gente na justiça, na justiça não, na CBF. Agora basta ver cenas dos próximos capítulos. Eles estão no direito deles. Nós que estamos errados. É isso, Nação Corintiana. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Tamo junto sempre e vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.